Opa, fala aí! Então, cara, você não leu o título errado, pode tá vindo aí 700 robux de graça pra todos nós, mano. Eu vou tá te falando tudo aqui, mano, porque isso é simplesmente perfeito, mano, porque você não vai precisar gastar dinheiro, você não vai precisar gastar nada, porque, mano, é robux grátis, preciso falar alguma coisa? Mano, eu acho que não, velho, de verdade. E eu vou tá falando aqui, mano, e isso é muito possível, é quase confirmado que vai vir, beleza? Eu vou tá te mostrando tudo aqui, porque é muito bom, velho, de verdade. Então é isso, cara, eu queria falar com vocês também, se eu tiver com um pouco de eco aí na minha voz, cara, desculpa, de verdade. É que eu ainda tô testando o negócio e talvez pode tá ruim, mas, relaxa, eu tô tentando resolver isso, beleza, mano? Tá, mas então é isso, se você gostar do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa o sino que me ajuda muito, beleza? Meu servidor no Discord tá aí na descrição, se você quiser entrar pra gente bater a meta de 10 mil membros lá, eu ia ficar muito feliz, cara, mas, tipo, você que sabe, beleza? Tá, vamos lá, mano, basicamente esses robux são nada mais, nada menos que da Microsoft, é tipo uma parte 2. Eu não sei se você sabe aí, talvez você é novo no Roblox ou não pegou esse evento, não sei. Bom, basicamente, cara, meio que a Microsoft fez, tipo, uma prazeria aí com o Roblox que eles deram 700 robux grátis para nós, mano, sim. E, velho, muita gente pegou na época, mano, era muito legal, porque era só você entrar lá no site da Microsoft e fazer os negócios que você podia pegar os robux, mano. Então era muito topo, porque se, tipo, você ganhava códigos de 100 robux, mano, aí você ia colocando lá e você ia pegando várias vezes. Eu lembro que na época, um inscrito meu me deu um código de robux desse de 100 e eu até fiz um vídeo e dei pra vocês o código, aí quem pegou esse episódio, mano. E, realmente, os robux funcionavam, beleza? Não tinha nada fake, não tinha nada, mano, tipo, era totalmente real. E o que é o melhor de tudo, porque, tipo, é Roblox e Microsoft, e a Microsoft não tem vírus, você não precisa suspeitar de nada, beleza? Porque é a Microsoft, a criadora aí do Windows, se eu não me engano, do Xbox, então é bem confiável, beleza, mano? E sim, mano, essa parceria pode estar voltando, que é o melhor de tudo, velho. Nossa, mano, eu fico muito alegre, cara. O que, cara? É o robux de graça? Eu preciso falar mais nada, é incrível. E eu vou estar te mostrando aqui o porquê eu acho isso, meio que eu tenho algumas provas que mostram, que apontam, que, possivelmente, isso vai voltar sim, mano, e, tipo, é robux de graça, mano. Se eu não me engano, você tinha que juntar os pontos lá pra você conseguir robux, e é isso, mano. Eu vou estar te mostrando tudo aqui, beleza? Tá, mano, vamos lá. A primeira vez que veio, cara, você precisava fazer o seguinte. Se você insular no site da Microsoft e você juntasse 1.500 pontos, você ganhava 100 robux. Cara, é muito bom, já é 100 robux, beleza? E depois, se você juntasse 3.000 pontos, você ganhava 200 robux, mano. Então isso é muito bom, porque, tipo, você ganhava os 100 e mais 200, que aí já dava 300 robux pra nós, né, mano? Muito isso, hein? E por último, cara, se você juntasse 6.000 pontos, você ganhava 400 robux. Que no total, mano, fazendo as contas aí, você pode ver que dá 700 robux, mano. Muito fazinho. E, cara, isso é incrível, porque, tipo, pode parecer muito pontos pra vocês, é impossível pegar. Mas não, beleza? Se você insular, fizesse as cash, as questões, você conseguia. Eu não sei muito bem como que funcionou isso na época, mas eu acho que era basicamente assim. E, mano, muita gente pegou, se eu não me engano. Teve gente até que pegou mais de 700 robux, beleza? Mas eu só tô falando o que eles liberaram. Mas eu tenho certeza, sim, que teve gente que conseguiu pegar bem mais que 700 robux, mano. A loucura que, se você não sabe, basicamente veio na primeira vez que você só conseguia pegar 100 robux, se eu não me engano. Aí teve um problema lá que o pessoal tava usando um monte de coisa lá, VPN, se eu não me engano, pra pegar 100 robux um monte de vez. Aí o robux não gostou nada disso, mano, e tirou. Mas depois eles voltaram melhor ainda com esses 700 robux que eu mostrei pra vocês, cara. E se eu não me engano, pelo que eu vi no Twitter também, eles não davam só robux, eles davam gift card também. Cara, eu não lembro disso, mas é o que tava falando lá, mano. Você tá doido, que perfeito, mano. Tá, mas vamos lá. Por que que eu acho que isso pode voltar? Porque, basicamente, eu vi no Twitter também do RBX News. Cara, eu olho tudo no Twitter porque é bem confiável, beleza? Vocês podem confiar. É a melhor maneira de pegar notícias, eu acho, não sei. E lá é bem confiável, por isso que eu trago pra vocês, mano. E, basicamente, ele fala assim. Observação, a promoção robux grátis do Robux Microsoft Reards acabou. Porém, afirma-se que ela pode ter um retorno no futuro. E, bom, basicamente, ele já tá falando aí, mano. Que, tipo, acabou lá naquela época e pode tá retornando no futuro, mano. E como já acabou faz muito tempo, mano. Eu acho que foi no finalzinho do ano passado e, tipo, já tá no metade desse ano, mano. Eles podem tá trazendo de novo. Sim, mano. Com certeza eles podem tá trazendo de novo. Porque eu acho que deu muito certo a parceria dos dois, mano. Foi muito top. E todo mundo ficou louco pra pegar. Então, a gente pode presumir que vai ter isso de novo, mano. E se tiver, meio que é melhor pra gente. Porque, tipo, a gente vai poder pegar Robux de graça. Sem concorrer em sorteio, sem nada, mano. Você vai lá e pega e acabou, mano. GG. Então, basicamente, é isso, cara. Comenta o que vocês acham sobre esses negócios aí, mano, de Robux de graça. Cara, sinceramente, na minha opinião, eu acho isso muito bom. Porque você vai poder ir lá, mano, e conseguir Robux sem gastar nenhum dinheiro, mano. Aí, o melhor de tudo, você vai lá, compra alguma coisa no catálogo, se você quiser. Ou se você também quiser juntar pra comprar a Limited, mano. Você que sabe, beleza? Então, isso é simplesmente muito bom, seu Roblox, eu tá com isso. E, cara, se você me perguntar se é possível, com certeza, mano. Eu vou falar que sim, beleza? É muito possível. Até porque, se eu não me engano, deu muito certo na primeira vez. Então, por que não eles não iriam trazer de novo, né, cara? Tá, eu sei que não tem nada a ver com o vídeo, mas um cara acabou de ganhar 100 Robux aqui no meu grupo, beleza? Então, vamos tá doando aqui pra ele. Mano, se você não sabe, lá no meu grupo no Discord, eu faço sorteio de Robux, mano. Então, se você quiser entrar, aí, ó. O usuário do grupo receber o 100 Robux, beleza? Então, dei aí o 100 Robux pra ele, mano. E se você quiser entrar, conversar lá com o pessoal, tem sorteio de Robux. Tem muita coisa da hora, beleza? O link tá aí na descrição, mano. Então, basicamente, esse foi o vídeo, cara. Comenta aí se você gostou e se você acha que vai vir os Robux mesmo, cara. Como eu disse, possivelmente vai tá vindo sim, beleza? É praticamente um Robux, vai te dar os Robux de graça, né, mano? É muito top isso. Porque você não precisa gastar nada, né, cara? Já é um avanço aí, mano. Mas, então, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sino, beleza? E tamo junto, mano. Meu Instagram, TikTok, essas coisas, tá tudo aí na descrição. Então, se você quiser seguir lá, mano, fica à vontade, beleza, cara? Mas, então, é isso. Eu já vou ficando por aqui. Fih, tosse o Deus. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e fui! Fui!